Olá, bem-vindo novamente ao canal. Hoje eu vou trazer uma dica importante para você que está indeciso na escolha do seu motor elétrico, tá? Se você acha que KV, quanto maior o KV, melhor o motor, está completamente enganado. Vamos entender isso nesse vídeo? Então bora lá! Se você não é inscrito, se inscreva no canal, já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo para você ajudar ele a evoluir no hobby de forma consistente. Vamos lá! Então, se você acha que um motor de maior KV é superior ao motor de menor KV, isso é muito relativo, tá? Você deve escolher sempre o motor correto para o tipo de voo que o seu avião vai precisar, ok? Então vamos tentar entender isso agora, tá? Por que que eu, por exemplo, eu vou optar por instalar esse motor, um desses dois aqui, num avião asa alta, tá? Em qual motor, responde agora aí para mim, qual desses dois motores você escolheria? Os dois são iguais, tá? Só vai mudar o KV. Você escolheria o 2200 ou você escolheria o 1400? Bom, eu escolheria o 1400, por quê? Porque para aviões lentos, aviões até com velocidades intermediárias, por exemplo, aviões asa baixa, você deve optar por motores de pequeno a médio KV, tá? Aviões rápidos, como asinhas, jatinhos, você optaria daí para o motor 2200 KV. Estou dizendo nessas duas situações, ok? Com o motor 1400 KV, você vai girar hélices maiores, ou seja, você vai ter mais torque. Quando você chamar o avião no acelerador, ele vai tracionar muito mais rápido, né? Ele vai puxar o avião mais rápido do que o motor 2200 KV. Já o 2200 KV, ele vai ter mais final, mais velocidade final. Por isso que ele é indicado para aviões rápidos, asinhas, jatinhos e etc. Quando você chamar o avião no acelerador, ele vai demorar mais para puxar o avião. Quando o avião já estiver embalado, que ele vai mostrar as asinhas dele, ok? Ele vai mostrar a performance dele quando já estiver em determinada velocidade. Perfeito? Entendeu isso? Deixa aí seu comentário se você já usa essa parametrização para escolher motores para o seu avião. Qualquer dúvida também pode deixar aí nos comentários, tá? Opte sempre então motores baixo KV para aviões com velocidades pequenas e médias e motores de alto KV para aviões com velocidades maiores. Outra coisa, motores com KV mais alto, as hélices são bem menores, ok? Para você ter uma noção, este motor aqui, dependendo da hélice que você for usar, vamos supor a hélice estilo APC, que é uma hélice muito usada hoje. Este motor aqui, você pode colocar uma hélice 8, 6 e você não vai aquecer o motor, ok? Mas é o limite máximo que eu recomendaria, é uma 8, 6 APC, beleza? A 9 já começa a esquentar ele, você pode chegar ao ponto de queimar. 2, 200, no máximo hélice 7, 6, estilo APC, para elétrico, sempre hélice para elétrico, nunca coloque hélices de avião em combustão porque elas são mais pesadas, ok? Esses aqui, 7, 6, se você colocar uma hélice maior que isso, você pode queimar o motor, queimar tudo que está atrás do motor também, ok? Por causa de uma hélice. Então, a hélice é um erro comum que o pessoal acaba colocando errado, coloca uma hélice maior do que o que o motor pede na sua especificação e acaba torrando tudo que está atrás, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para ajudar os nossos amigos aí que estão começando no hobby. Deixe seu comentário aí do que achou do vídeo. Você já sabia disso? Deixe aí abaixo para eu entender. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!